Olá, boa noite. Um estudo da Unesp revela um cenário animador. A taxa de contágio do coronavírus em Presidente Prudente está se estabilizando e se aproximando do chamado platô. Mas ainda é preciso ter cautela, viu? Já que o centro de triagem, que é um termômetro da situação da Covid-19, ainda bate recordes no número de atendimentos. As previsões para essa época do ano sobre atingir o ponto mais alto da curva de infectados pelo novo coronavírus em Prudente têm se confirmado. E seguindo os registros, começaram a se estabilizar. Mas de acordo com esse pesquisador, isso não significa segurança. O índice de contágio ainda é alto. Para a gente resolver o problema mesmo, você tem que ter uma taxa abaixo de 1. Então, 100 infectados, por exemplo, 0,9. 100 infectados vão transmitir para 90. Depois desses 90, transmite para 70. E assim a doença vai diminuindo e a gente supera ela. O sinal de alerta para os especialistas é com relação à baixa testagem da Covid-19 no Brasil. E por isso, fica difícil definir quando haverá uma redução. Nesse aspecto, a preocupação é com a capacidade da rede hospitalar para acolher os doentes. No centro de triagem da Coab, os atendimentos demonstram como anda a situação. Nós tivemos um aumento relevante nos últimos 30 dias e principalmente nos últimos 15 dias. E esse aumento revela um alto índice de contaminação. Nítida a sobrecarga no sistema de saúde prudente chegou a ter 100% dos leitos clínicos ocupados e a oferta de vagas em UTI ficou praticamente zerada. A boa notícia é que o convênio firmado entre o Estado e o Hospital do Câncer vai permitir a abertura de 10 novos leitos de terapia intensiva, que devem ajudar a desafogar dois dos principais hospitais na cidade. Mais oferta de leitos pode contribuir para a retomada da atividade econômica e de voltar ao que hoje é chamado de novo normal na vida das pessoas, mas que não é sinônimo de descuido. Enquanto não chega a vacina, é esse novo normal, que é o que? Distância social, uso da máscara, a higienização das mãos, mesmo com a flexibilização. Porque em muitos países do mundo que não tomaram esse cuidado, aí volta outro ciclo de casos e aí tem que fechar de novo a economia. Eu conclamo a população, vamos segurar mais um tempo, vamos manter aí a situação de cuidado por mais um tempo, para que a gente possa retomar a nossa vida normal ou um novo normal, como dizem, o mais breve possível.